Olá meninas, tudo bom? Então eu vim trazer essa maquiagem pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, bora lá acompanhar o passo a passo. Bora lá? Então, eu vou aplicar esse potencializador de sombras da Fendi, ele é maravilhoso. Eu vou aplicar ele com um pincel de corretivo por todo o meu côncavo e nos cílios inferiores também, pra ajudar na pigmentação da sombra. E vou dar acabamento com o dedo. Em seguida, eu vou pegar uma sombra mais clarinha, tá? Pra transição. Vou pegar esse laranja dessa paleta da Machete. Vou aplicar com o pincel de espumar. Primeiro eu vou aplicar no canto externo. E depois eu vou levando pro meu canto interno. Eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra e côncavo. Eu vou esfumar bastante, tá? Esfuma nessa hora, eu tenho paciência em se esfumar mesmo. Bora esfumar nisso aí. Nessa hora, eu tenho que ter paciência e esfumar bastante, meninos. Não pode ter preguiça, não. Tem que esfumar. Em seguida, eu vou pegar essa sombra da Tracta. Um tom de marrom bem quente. Eu amo essa sombra, ela é bem pigmentada. Sombra moca. Você encontra lá na esmaltia, ok? E vou aplicar ela por toda a minha pálpebra fixa. Só tenha cuidado pra ela não levar ela pro côncavo, tá? Porque a gente vai esfumar essa sombra, então ela não pode chegar no côncavo. Ela tem que parar na pálpebra fixa. Porque senão fica horrível o esfumado. Sério. Eu vou aplicar ela com esse pincel aí, rica. Também você encontra lá na esmaltia. Em seguida, eu volto com o meu pincel de esfumar. E vou esfumar também bastante isso aí. Nessa hora não pode ter preguiça. Tem que esfumar mesmo. Tenha preguiça não. Esfuma. Esfuma. Gente, eu esfumei muito mais que isso aí, sério. Na hora de editar. Agora eu vou pegar esse pigmento. Ele é clarinho. Ele é bem clarinho. E vou iluminar no meu canto lacrimal. E abaixo da sobrancelha. Vou pegar um pincelzinho com precisão. Em seguida, eu vou pegar um rímel da Avon, que eu adoro. O Big Define. E vou aplicar nos meus cílios. Quem não gosta, pode parar aí no rímel, né? Mas eu gosto de um cílios postiço. Então, eu vou apostar nos cílios postiços. Senão, vai passando camadas e camadas aí de rímel. Agora eu vou passar a mesma sombra que eu passei no meu côncavo. Eu vou aplicar rente aos meus cílios inferiores, tá? Primeiro você aplica a sombra da moca. E depois você volta pra sombra mais clara, que a gente aplicou no começo. Eu vou pegar esse lápis aí, da Toque de Natureza. Ele é muito bom. E vou passar rente à raiz dos meus cílios, pra tampar a colinha dos cílios postiços. E vou passar abaixo também, embaixo dos meus cílios. Agora vamos pra pele. Eu vou pegar esse Prime da Ruby Rose. Ele é muito bom. Estúdio Perfect. Eu não sei falar isso, né? Vou passar ele na maçã do rosto, nariz, testa e queixo. Que são as minhas áreas mais oleosas. E agora eu vou ensinar um segredo pra vocês. Antes de vocês passarem a base, vocês vão pegar um pó solto. Tem que ser um pó solto, um pó translúcido. Esse é da Bittarra. Ele é a cor 02. Eu vou pegar um pincel e vou aplicar ele antes da base, tá? A pele fica perfeita, fica sequinha. Quem tem pele oleosa, vai demorar mais tempo da pele soltar aquela oleosidade. A pele dura mais e fica perfeita. Sério, gente. Eu vou fazer uma misturinha dessas duas bases. Da Mary Kay e da Ruby Rose. L5 da Ruby Rose e da Mary Kay, a Bronze 2. Vou aplicando com o dedo. Tá? Em seguida, eu vou pegar o meu kabuki. Eu vou dar batidinhas. Eu vou dar acabamento com a esponja umedecida. Pra pele ficar mais perfeita. Bora dando batidinhas aí pra essa pele ficar com acabamento perfeito. Quem não gosta, para por aí mesmo. Com a base já tá bom. Ou pode apostar nesse corretivo aí da Loisance, que ele é maravilhoso. Sério, gente. Esse corretivo é muito bom. Eu vou iluminar abaixo dos olhos e no nariz. Esse corretivo é muito bom. Faz um triângulo aí. Em seguida, eu volto com a esponjinha. Pra sumar. Vou dar batidinha sem arrastar o produto, tá? Em seguida, eu volto com aquele... O mesmo pó que eu apliquei no começo da Bittarra. E vou aplicar abaixo dos meus olhos. Vou aplicar aí também, que eu não sei o nome, que eu esqueci. E vou deixar esse... Esse pó assando. Depois eu esfumo ele. Agora eu vou pegar esse contorno meu da Eudora. Maravilhoso. E vou começar a aplicar o contorno. Faz o biquinho de peixe, aí você vai saber onde é o seu contorno, ok? Depois eu volto com o pincel e esfumo esse... Esse pó que a gente aplicou aí. Esfuma bastante. Sério, gente, a pele fica perfeita. Se vocês acham muito fácil, assim... Ah, mas eu não tenho... Pincel. Ah, tem esponjinha. Aplica com a esponja mesmo. Esfuma com a esponja. Agora eu vou fazer o contorno do meu nariz. Porque esse nariz também, né? Não é de Deus, não, né? Não sei porque é Deus, não deu esse nariz. Mas tudo bem. A gente aceita. Fazer um contorno bem leve. Pra não ficar muito pesado. Em seguida eu vou aplicar esses dois blushes que eu amo. Esse da Rogue Rose. Ele é mais iluminado. Pra pele branquinho. Ele fica lindo. Esse aí é mais pra iluminar. E eu vou aplicar também esse da Belly Angel. Que ele tem um tom de pêssego. Ele é muito lindo e muito pigmentado. Da última vez que eu achei ele foi na Erecer Biju. Não sei se tem ainda, mas... E ele é muito baratinho e pigmentado, viu? Ele fica lindo. E aplica ele aí na maçã do rosto. Cuidado, gente. Pra não deixar uma chinelada. Pelo amor de Deus. Não é bolinha, não. É arrastando pra fora do rosto, ok? Tá bom, né? Já chega. Eita. Agora vai ficar aí se namorando, né? Ih, esqueceu do tempo. Em seguida eu vou pegar esse iluminador da Tracta. Que eu adoro. Ele tem um tom champanhe. Ele é muito lindo. Eu amo esse iluminador. Vou aplicar ele aí na maçã do rosto. No ossinho. Tá? Com esse pincel lindo da Macrylan. Que eu amo. E a pessoa se assusta, né? Quando passa iluminador. Olha a felicidade na cara da menina quando passa iluminador, gente. Não, sério. Dá outro ar. Com o dedo eu vou aplicar no meu nariz. Pra ver se fica mais bonitinho, né? Eu vou tirar o excesso do meu lip balm. Gente, nunca esqueça. Hidrate a pele, hidrate a boca. É sempre bom. Agora eu vou voltar com o meu caboclo sujo aí de base. Pra neutralizar a cor da minha boca. Passa o iluminador aí no arco do cupido. Em seguida eu venho com esse batom divo da Ruby Rose. Gente, eu amei esse batom. A cor 01. Ele é muito lindo. Ele tem uns brilhozinhos, mas ele deixa mate, tá? Ele deixa a boca bem sequinha. Olha a pessoa com medo de passar o batom, gente. Que batom vermelho, borra. Você tem que ter cuidado. E aí, bora ficar anos e anos aí passando esse batom. Não, fala a verdade, meninas. Esse batom é lindo demais. Agora um trucão pra quem tem a boca pequena. É passar um... Ah, gente. Voltando. Quase esquecendo, né? Pessoa. Esqueceu de passar o rímel nos cílios inferiores. E agora eu vou pegar o mesmo pigmento que a gente usou aí pra iluminar o canto lacrimal. Eu vou iluminar a boca, tá? Só na frente. Só pra dar uma iluminada e dar uma... Então, meninas. É assim que fica a finalização dessa make. É bem simples. Pratique em casa. Muito fácil de fazer. Não deixem de avaliar pra mim, tá? Se inscrevam aqui no canal. Se vocês querem ver como eu finalizo minha sobrancelha, como eu faço ela, deixe aqui abaixo nos comentários. Deixe seu like também. Me ajuda bastante. Compartilhe com a mãe, com as amigas, com as tias, com a avó. Não deixe mesmo de avaliar pra mim. Treine em casa. O segredo é treinar. Faça em casa, que é muito fácil. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Me sigam lá nas redes sociais. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.